Nesse porra, me puxa agora! Nesse porra, me puxa! Então, no que concerne, que para os músicos angolanos apoiarem a pandemia, é o... o coronavírus, que lá, isso até não me interessa muito, porque é só um homem morto, né? Quem tem que apoiar são esses músicos daí esse republicano, porque a ELS republicano é que ficaram com todas as atividades do país e deram dinheiro a todos os músicos que são Estetuanos, Pignelo, Zaraújo, Peute. Agora, eu nunca tive uma atividade tão grande de dinheiro. Todas as atividades eram da ELS republicano, a ELS republicano. Os muitos deles, eles devem apoiar e dar o mínimo para o republicano ser muito maldoso. Por isso é que a mulher lhe coordenou como pobre e desgraçado. Sim, então sim. Cá se faz, Cá se paga. Oh, oh, oh. Dois pontos aqui. Um, eu tenho mulher e corno não desejaria. cadeia, morte, corno não desejaria a ninguém desse mundo. Cadeia, morte, e corno não desejaria a ninguém. Foi por favor. Ponto um. Ponto dois. que corneou nino republicano mulher pobre, desgraçado porque nas conversas dele, e nem sabemos porque eles abafaram o caso também não quis ir fico com pena dos músicos que têm lhes corneado as figuras que foram corneados já, fico com pena deles quase os músicos foram corneados eu sei que ele é a mulher mais fácil de Angola não se disparata mas eu nunca vi Luana, eu renuncio eu não arranjo barulho e renuncio o cargo de barulhento se alguém anda me ver como problemático não sou eu mais você é problemático você é um sacana você é um assinador das brigas em Angola você você nem pode falar isso tomara que estivesse perto de mim é o Savimbe Júnior Savimbe lutou pela emergência e democracia hoje se você tem um bocado de liberdade e se tem eleições é porque ele andou a lutar se não estaria aqui sem eleições até agora vou falar também do Cabo Snoop também foi corneado não você só está escolhendo mulher bonita e muleca Neide Judy como é que se chama a namorada do 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 mulher do Cabo Snoop não sei que é uma mulher você se entrega à toa mas vamos esquecer você se entrega à toa exato tudo é mulata que você falou tudo é mulata você está falando a mamãe das mulata Elisandra está aí uma moça falou Elisandra aqui na minha casa eu estou no meu estabelecimento aqui onde eu recebo as joas quando não querem ficar lá no centro da cidade e dessa moça que falou agora o nome dessa moça qual é Elma Lopes tens razão nessa tua letra palavra aí que escreveste sujo faltou esse sujos não eu quero ainda falar com com o pai profeta ele estava me fazendo uma lista se a lista já acabou tem mais pessoas eu acho que é isso que você gosta arrasar o lema com os miúdos e depois você se afastar quando as consequências começarem a chegar a Tchau, tchau.